Olá, nesta sessão vamos abordar o tema sobre a biometria na cirurgia do segmento anterior. E o cálculo de uma lente intraocular é cada vez mais importante, tendo em conta o advento da cirurgia de microincisão, tendo em conta que o uso de lentes primórdia é cada vez mais frequente e também é mais frequente a exigência dos nossos doentes. O cálculo de uma potência depende de vários fatores, dos quais a biometria é um dos fatores importantes. E é tão importante que a medição do comprimento axial é o dado mais relevante para o cálculo da potência de uma lente intraocular. E mais de dois terços dos erros do cálculo de uma potência de uma lente intraocular se devem à biometria. E, por exemplo, apenas 100 micra de um erro de comprimento axial numa biometria leva a mais de um quarto de bioptria no valor final da lente calculada. Dois tipos básicos de biometria. A biometria ultrassónica foi, durante muito tempo, a mais utilizada e, atualmente, utilizamos com sequência, com muito mais precisão, a biometria óptica. A biometria ultrassónica é importante ainda hoje em dia, por exemplo, para o cálculo de lentes intraoculares em doentes com cataratas densas, mas que nos dá dois aspectos de erro fundamental. A dependência do operador e também, em determinados casos, que, por exemplo, há olhos muito longos, com estafilomas posteriores, em que os erros são evidentes. O EOL Master, no campo da biometria óptica, continua a ser o gold standard, independente do operador, e cuja última versão, o EOL Master 700, já nos permite efetuar com precisão o cálculo da lente intraocular, mesmo em cataratas densas. Por seu lado, o LENSTAR é um equipamento excelente, que nos permite utilizar múltiplas fórmulas, mesmo fórmulas já adaptadas a doentes pós-cirurgia reprativa, nos permite caracterizar e calcular a potência efetiva da lente, nos dá valores também sobre a paquimetria, e também está já vocacionada para o cálculo de lentes intraoculares no astigmatismo elevado, com um device próprio do equipamento. Aqui temos os relatórios, ou layouts, destes dois instrumentos, o EOL Master e o LENSTAR, em que nos aparecem o olho direito, o olho esquerdo, nos aparece o dado que nós queremos, a hemetropia, podemos andar para cima ou para baixo um bocadinho, o comprimento axial, a paquimetria e o próprio astigmatismo, nos são dados com precisão, numericamente, nos relatórios destes instrumentos. E aqui temos o dado, uma imagem da potência da lente e da colocação de uma lente no caso de um astigmatismo que nos é dado pelo fabricante da lente. Hoje em dia, temos também ao nosso dispor já tomógrafos que nos permitem correlacionar os dados tomográficos, os dados abrométricos, para a potência de uma lente intraocular com uma precisão marcada e, como vimos também e já referimos, muito importante não só para as lentes multifocais, como fundamentalmente para os doentes operados de cirurgia refractiva. Há casos em que devemos ter muito mais atenção, muito mais cuidado, porque são casos especiais que nos exigem uma atitude muito mais cuidada. E são eles, os doentes em que estamos utilizando lentes multifocais, nos doentes pós-cirurgia refractiva, nas altas miopias, nos altos astigmatismos, pós-vitrectomia, transplante e nos astigmatismos elevados. É fundamental uma boa biometria para estes casos terem o sucesso que nós desejamos. Nesta imagem, temos referido a associação que tem que haver sempre de uma forma íntima entre o cálculo da potência de uma lente intraocular, da biometria e o astigmatismo. E com este instrumento, vemos aqui que funciona com o nível, quando está no verde, significa que podemos marcar o doente e levar o doente para o bloco operatório. Existem numerosos calculadores online, calculadores gratuitos, que nos possibilitam, com uma precisão extrema, dizer qual a potência da lente a utilizar no doente que temos à nossa frente. E há calculadores específicos para lentes históricas e calculadores específicos, como temos aqui um exemplo, para doentes operados de cirurgia refractiva, cirurgia LASIC, PRK. E nas folhas que nos são enviadas pelos fabricantes ou pelos indivíduos destes calculadores, nós podemos colocar a esfera que temos, o cilindro e os próprios dados da potência total da lente que nos são fornecidos, por exemplo, pelo Galilei e pelo Pentacarm. Portanto, podemos, atualmente, com uma certeza grande, ajudar os nossos doentes neste capítulo. Não queria terminar esta apresentação sem falar sobre a biometria peroperatória, que nos é possível efetuar hoje em dia, por exemplo, com o ORA, que é o aborrómetro intraoperatório, que permite não só determinar as aberrações durante o ato operatório, com uma potência da lente intraocular e, simultaneamente, a colocação da lente, ajustando-a às necessidades e às condições decorrentes do próprio ato cirúrgico. São estes os dados que queria apresentar nesta sessão. Muito obrigado e até à próxima sessão. Obrigado. 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 Obrigado.